O correto para você melhorar é você não mudar de áudio até você ter dominado o áudio que você está estudando. Então, você pegou um conteúdo de uma aula, você pegou o conteúdo de uma aula, um áudio de uma aula, um áudio de um nativo. Aí você tem a transcrição. O melhor dos mundos é com a transcrição, tá? Porque se você não tem a transcrição, você vai ficar muito perdida. Então, você ouve aquilo, não entendeu, vai para a transcrição. Aí você vai estudar a transcrição, aí você volta para o áudio. E aí você fica indo e vindo na transcrição e no áudio até o momento em que você fecha os olhos, ouve e entende. Agora é o momento de você partir para um próximo áudio, para uma próxima transcrição. Agora, a fome das pessoas de quantidade sem qualidade, que é o que eu falo, uma fome de quantidade sem qualidade, a pessoa já parte para vários áudios sem ter masterizado o áudio anterior. E aí você não vê progresso, não tem como ver progresso. Se você não fez o passo a passo, você quer correr antes de andar, não tem progresso assim. Então, primeiro anda, depois corre. Vai fazendo dessa forma, áudios de nativos, áudios preferencialmente de prova. E aí você vai sentir mudança com o tempo, é o tempo que vai te preparar. E aí E aí E aí E aí